Eu não lembro um dia que eu vim gravar aqui no Vila Lobos e não estava só. Salve rapaziada, você está aí em Futebol Furstal TV e aqui quem vos fala é o Alas Oliveira. Mano, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui no corpo do vídeo, beleza? E hoje a gente vai aprender um drible muito da hora pra você enganar seu adversário ou deixar aqueles lances mais plásticos, nas peladas, aí que você joga no futsal, que eu tô ligado, que você bate aquela bolinha no final de semana ou durante a semana da quinta-feira à noite, enfim. Dá pra fazer no seu site também aí em campo, mas é preferência no futsal. Se liga só, é uma mistura do Molstrap, um drible que serve pra enganar seu adversário, mas que você vai misturar também, ó. Fiz o Molstrap, puxei. Você engana duas vezes o adversário, só o Molstrap já usa pra enganar o adversário. Na hora que você faz o Molstrap, ele meio que vai fazer assim. Se ele fizer assim, significa que a alma dele saiu do corpo, entendeu? Aí ele dá aquela disfarçada, mas a alma dele foi. Só que se ele faz assim, ó, você puxa na hora, aí não tem como ele disfarçar, ele foi enganado com sucesso. Tá vendo? Muito prático. É a mistura basicamente do Molstrap com aqueles pulinhos do futsal, só que um pouco diferente pelas costas. Mano, é tanto pulinho que você vê hoje em dia, né? Tipo, os caras saem pulando pra lá, pra cá, pra lá. Hoje em dia o futsal se resume a pulinho, mano. Pulinho no futsal é o esquema. E aqui não vai ser diferente. A gente vai misturar o Molstrap com o pulinho. Tá? No começo parece ser um pouco difícil, ainda mais nessa situação aqui, vamos supor. O chão tá deslizando, a bola tá muito lisa, então tá difícil de ter controle. Desculpa. Mentira, mas é verdade, tá? Tá deslizando um pouco. Mas isso assim eu vou tentar ensinar a vocês. Primeira etapa, vocês têm que saber o Molstrap. Pra quem não sabe, eu já ensinei o Molstrap. Ó, Molstrap. Já ensinei aqui no canal e o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora é só misturar. Primeira etapa, saber o Molstrap. Beleza? Sem defeito nenhum. Segunda etapa, a gente tem que começar lá de trás, ó. Você vai colocar a ponta do pé na bola, assim ó, dessa forma aqui, travando. Você vai levar pra frente aqui e travar aqui, ó. Se vocês puderem ver, vou fazer de novo aqui, só que em diagonal. Travei a bola aqui assim, ó. Levei e travei com a sola aqui, assim ó. Tá vendo? Eu não consigo pisar na bola porque tá deslizando, ó. Tá deslizando. Eu não consigo travar a bola no chão. Mas o certo seria travar a bola no chão. De novo. Vamos fazer desse lado aqui e um pouquinho mais de diagonal de novo, ó. Tá aqui, puxei, travei, tá? Puxei, travei, tá? Segunda etapa já foi. Terceira etapa. Terceira etapa é o seguinte. Na hora que você estiver travado aqui, ó. Se eu conseguir travar essa bola no chão, mano. Caramba, Vila Lobos. Tem que lavar essas cordas, hein? Ó. Tá. Você vai levantar essa perna aqui, ó. Levantei pra cá. Tá vendo? Levantei pra cá. Na hora que eu levantei, essa é a terceira etapa. A quarta etapa, eu vou levar ela pra frente, ó. Ó. Travei aqui. Levantei a perna. Joguei pra frente. Busquei com a ponta do pé. Na quinta etapa, que é justamente buscar com a ponta do pé, você vai fazer isso aqui, ó. De novo, ó. Você vai levar com a sola e bater com a ponta do pé. Levei com a sola e batei com a ponta do pé. Muito simples. Vamos recapitular as etapas e tentar fazer tudo direto. Primeira etapa, mostre. Segunda etapa, travou a ponta aqui. Terceira etapa, travei aqui. Quarta etapa, quinta etapa... Isso. Puxei lá. Entenderam? Não é difícil fazer. A reprodução dele devagar é um pouquinho mais complicada do que rápido, acreditem. Na hora que vocês aprenderem, vocês fizerem rápido, vai sair bem melhor do que com devagar. Vou tentar fazer bem rápido agora. E espero que não deslize no chão, ó. Mostre. Muito legal, não é verdade? Um drible bem da hora aí. E eu sou viciado em fazer isso aqui na quadra e nos meus combos de ground moves. Vamos aos erros. Vamos aos erros, galera. O primeiro erro que eu posso destacar pra vocês é justamente na hora da pisada. Não apoie totalmente na pisada aqui, assim, ó. Não apoie, mano. Porque, tipo, se você pega um chão que tá deslizando igual esse, você não vai conseguir apoiar na bola. Então, na hora de você ir pular, eu sugiro que você coloque força no seu tornozelo. Nesse tornozelo que vai travar a bola lá na frente, ó. Ó, fiz aqui. Ó, coloquei força nele. Ei, cara, meu. Coloquei... Coloquei força nele, ó. Soltei e peguei lá atrás. Deixa lá ir. Tá? O fundamento é você colocar força. Dá até pra fazer, ó. Peguei aí e puxei lá atrás. Então, a força do tornozelo que vai impulsionar pra você pular e pegar lá atrás. Isso aqui da perna levantar e jogar pra frente é só pra você impulsionar, ó. E pro seu, né? Peguei lá atrás. Parece um coice, né? O segundo erro que eu posso falar pra vocês evitarem é justamente na hora do mostrap. Na hora que você faz o mostrap, você tem que travar com a ponta do pé, mano. Se você quiser já pular a etapa, tipo, vir aqui e travar com a sola, você vai perder muita flexibilidade. Não faça isso. Não faça. Não vai dar certo. Use a ponta do pé, porque você tem que trazer ela pra frente depois, né? Depois você impulsiona e pula, cara. Então, a ponta do pé é justamente isso. Você vai levar pra trás, trazendo pra frente pra prender aqui, ó. E saltar. É bem fácil. Bem fácil mesmo. E o terceiro erro e o último erro que eu posso dar pra vocês é justamente essa perna aqui pra impulsionar. Um dos grandes segredos do dribble é justamente isso. Já disse dois, hein? Segredo. Tornozelo, que é a forção do tornozelo. Depois usar a ponta do pé aqui pra levar pra frente pra depois travar. E a perna de apoio, que é a terceira... Essa perna de impulso é a terceira dica, que é o terceiro segredo do dribble, ó. Na hora que você for fizer, se você fizer assim, ó. Peguei e tal. Puxei. Não fazer nada, tipo, não impulsionar, não fizer nada, senão vai ficar feio e não engana todo o seu adversário. Então, faça um movimento completo aí e é um bom dribble pra você colocar. Quero ver vocês fazerem, hein? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço a todos por essa parte que eu acompanho o vídeo até aqui. Mano, um recado rapidinho pra vocês. Tô fazendo um live na sexta-feira, tá? Duas vezes por mês ou uma vez por mês aqui. Depende do meu 3G. Minha internet lá de casa, a bunda larga, é bem ruim. E me acompanhe nas minhas redes sociais, tipo o Instagram, que eu já anunciei aqui no começo do vídeo. E, mano, também eu tô pensando em colocar vídeos aos domingos aqui no canal. Dê sugestões aí, o que vocês querem? Tutoriais, desafios. Comente aí nesse vídeo aí, que eu leio todo mundo. Eu não consigo responder mais todo mundo, mas eu prometo e eu juro que eu leio todo mundo. Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais. Quero ver todo mundo fazendo esse dribble aqui, que eu achei muito louco, mano. Tchau! Ah!